Oi meninas e meninos, tudo bem com vocês? Mara Silva, dicas e receitas chegando para mais um vídeo. Meninas e meninos, eu peço que o Senhor Jesus abençoe a vida de todos vocês e derrama a chuva de bênção, muita chuva de bênção e acorda meninos e meninas para um novo dia de vida. Mais um dia o Senhor Jesus me deixou aqui, então eu quero viver esse dia com alegria, nada vai me tirar do sério, nada. Estava fazendo a minha skin care, né, do dia, fazendo um amei, um makezinha, né? Estou aqui, estou aqui, hoje a minha tiroide está alta. É, Mara, por que a tiroide está alta? Não sei. Não sei se o remédio da tiroide está fraco, não sei, eu sei que a tiroide hoje está alta. Como que você sabe que a tiroide está alta? Como que eu sei? Porque o coração fica assim, ó, batendo a galope, a disparada. E isso dá à noite, às vezes, né? Eu, às vezes, estou dormindo e eu acordo com o coração assim, ó. Aí eu tenho que ficar calma, sentar, ou ir lá para a sala, esperar um pouquinho. Pode ser que o remédio que eu tomo esteja fraco, né? Não sei, porque a Judite, ela falou para mim que ela toma o remédio da tiroide e toma um para esse problema que fica, né, batendo muito forte. Forte, né? Tá a cardíaca que fala, né? Mais ou menos isso. Eu só estou dando um exemplo. Que, às vezes, a gente tem as coisas e não sabe. Eu tinha tiroide e não sabia que tinha tiroide. Volto a falar de novo nesse vídeo, que eu já falei em outros vídeos. Aí tem a Meire que chegou agora no canal, ela falou, Mara, fala algumas coisas que a gente precisa saber, né? Que ela viu eu falando em alguns vídeos meus que eu fiz aí, eu estou falando. Hoje eu estou tornando falar para vocês que não sabem o que é a tiroide. Tiroide é uma grândula que a gente tem aqui, né, a grândula, que ela faz o serviço dela de mandar o hormônio para o nosso corpo. E isso inclui tudo, tudo quanto é parte do corpo, esse hormônio que tem aqui da tiroide, ela manda para o corpo. Quando você tem tiroide, a grândula não funciona para mandar o hormônio para o corpo. É onde tem que entrar com a medicação. Tem dois tipos de tiroide, a hipo e a hiper. Tem um tipo de tiroide que ela engorda, né? Então o outro fica no meio termo. Tem umas que emagrece demais. Então ela mexe com tudo. Quando eu não sabia que eu tinha tiroide, a minha pressão subia demais. Eu ficava irritada, virada no giraia e ia, 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 ia. Muito estado de nervo, aquele estado de nervo. Chorava, chorava horrores porque dá depressão também. Não quero fazer vídeo de falar de doença, não é. É uma alerta que eu estou dando para muitas pessoas que não sabem o que é uma problema de tiroide, né? Então você vai num médico endocrinologista. É o médico que cuida de tiroide, diabetes, né? Porque ela atinge tudo. Ela atinge tudo. Ela dá depressão. Você fica triste, só chorando, né? O coração fica assim, disparando até eu chegar à causa. Já viu, né, o que acontece. Deixa você mal-humorada, triste demais. Outra coisa, outro exemplo que a tiroide dá. Você fica tão cansada, você dorme a noite toda e acorda cansada. Mas por que eu estou cansada? Não fiz nada? Exatamente. É o que está faltando no seu corpo. É o hormônio que ela manda para o nosso corpo. É por isso que a gente tem que tomar a medicação. Aqui eu comecei a tomar primeiro. Depois o Júnior também tem. E o Carlos também tem. A medicação do Júnior é de manipulação. Porque ele não se deu com o remédio que eu tomo. Né? Então é um remedinho pequenininho que vocês têm que tomar em jejum. Ficar meia hora sem comer nada. Esse remédio você vai tomar até o fim da sua vida. Até ir de ralo. Né? Nada que te incomode. Né? Mas se o coração estiver batendo demais, pode ser que esteja alta a sua tiroide. Pode ser que o remédio não está fazendo mais efeito. Pode ser que tem que aumentar a dosagem do seu remédio. É só uma alerta para vocês se cuidar, se amar e se gostar. Né? Cuidar do rosto, fazer a sua skin care, passar seu cremezinho, seu batom. Cuidar do cabelo e da pele, mas também cuidar da saúde. Que nós, dona de casa, a gente relaxa. Porque a gente pensa só indo para casa, cuidar de casa e esquecendo de nós. Certo? Então, foi alerta do dia hoje, tá? Vou lavar essa loucinha aqui que seu Carlos queria lavar, mas eu poupei ele. Por quê? Ele, coitado, ele levantou cedo e saiu. Foi no banco, passou no mercado que é perto do banco, para comprar algumas coisinhas aqui para casa. Porque o mercado aqui está deixando a desejar. Eu já falei para vocês, né? Que algumas coisas a gente está se bandeando lá para o outro mercado. Então, vou lavar essa loucinha e vou mostrar as coisas que seu Carlos trouxe hoje no mercado. O Júnior até foi para dar uma ajudinha para ele. Aí ele passou na peixeira, comprou peixe, ganhou três limãos. Já lavei, vou botar aqui. Vou lavar essa loucinha do café aqui, papeando com vocês. Então, meninas e meninos, é uma alerta para vocês que não sabem o que é tiroides. Então, a inscrita do canal, a Meire, lá de São Paulo, ela falou para mim, Mara, você pode falar de algumas coisas? Eu vou ver o que eu posso falar, Meire. Eu vou ver o que eu posso falar no vídeo, né? Para dar uma alerta para as mulheres. Muitas mulheres nem sabem, né? Certas coisas aqui, a gente quer nos prevenir, né? Mas também, no tempo que a gente está vivendo, a gente menos ir no médico é mais, né? Mas não devemos fazer isso, né, meninas? Porque tem coisas que não esperam, né? Tem coisa que a gente tem que correr. Temos que correr. É igual o preventivo. O preventivo tem que fazer pelo menos uma vez por ano, né? Uma vez por ano, ou de seis em seis meses, fazer o preventivo, a mamografia, né? O negócio é encontrar onde fazer, né? O negócio é onde tem um hospital fazendo a mamografia. Porque nem todo mundo pode pagar a mamografia. A gente, mulheres, mulheres quando chegam na menopausa, aparece muita coisa na mulher. Muita. Quem pode, tem condição, quando tem uma saúde boa, saúde pública boa, antes de entrar na menopausa, já se cuida. Já começa a fazer o tratamento da menopausa. Porque tem como fazer o tratamento da menopausa. A menopausa, tem mulheres que sofrem com onda de calor, um calor insuportável. Tem outras, outras mulheres que já é frio. Aí cai cabelo, cai quebra-unha. Afeta o humor da mulher. Isso é a parte do que os médicos chamam do climatério. É quando a mulher entra na menopausa. Então, são dicas, assim, para as mulheres, né? Ah, tem um posto de saúde perto da sua casa. Você tem um tempinho, né? Agora já está dando uma melhorada um pouquinho, né? Para a gente ir no posto de saúde. Aqui perto da minha casa tem um posto de saúde. Tem posto de saúde, tem clínico geral. E a gente tem que se cuidar, né? Porque se a gente deixar para lá, a vida da dona de casa é comida, né? Levanta cedo. Ó, o Carlos levantou cedo, foi para o banco. Aí o Júlio foi com ele, ajudou a trazer o peso de algumas coisas que temos que comprar lá, porque aqui não tem. Então, comprou pouca coisa das compras do mês. E vai comprando aos poucos. Deixa eu acabar de lavar isso aqui, que eu vou mostrar algumas coisinhas que foram compradas hoje. Que eu tenho que limpar. E vamos comprando aos poucos, porque é pesado. Já se gastou hoje mais de 300 e poucos reais hoje. Aí já compramos 5 quilos de arroz, já abri, já botei na lata. Mas eu vou comprar mais 5 quilos para deixar aí stand-by. É só nós três. Então, dura bastante, né? Mas, compramos 5, vamos comprar mais 5. Eu comprei semana passada. 5 quilos? Semana passada não. Compramos... Quarta-feira. Quarta? Segunda-feira. Segunda, né? É, foi segunda ou foi quarta? Sei que tá com 3 dias hoje. Então, eu vou mostrar pra vocês algumas coisas que foi comprada hoje. Depois eu termino de secar essa pia aqui. Tá, meninas e meninos? Pra pro vídeo não ficar muito longo. Pera aí. Voltei. Voltei. Botei algumas coisas aqui na mesa que eu vou limpar. Aqui tá algumas coisas da compra do mês. Vocês vão rir muito. Olha só o que o seu Carlos comprou. Deixa eu baixar vocês aqui. Ó. 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 Eu vou mostrando pra vocês. Olha quanto de biscoito seu Carlos comprou, meninas. Olha. Eu vou comer só biscoito, né? O mês inteiro eu só vou comer biscoito. Olha quanto biscoito ele comprou. Falei, Carlos, tu vai me manter o mês todo comendo biscoito. Ó. Ele, ah, vi na promoção, comprei. Então, ele comprou, olha, quatro, quatro, cinco, seis, sete pacotes de biscoito Richeste. Olha. Aí, ele comprou dois recheados. E ele comprou três de maisena. Ó. Falei pra ele que eu vou viver comendo biscoito. Ele tá me sustentando só com biscoito. Falei pra ele que mulher não se sustenta só com biscoito, meninas. Mas abafa. Aí, ele comprou dois pacotes de pote de café. Já botei um na lata que foi comprado ontem. Então, totalizando três, né? Dá pro mês tranquilo. Ó. Ele comprou lá a farinha de trigo. Que lá tava mais barato, olha. Boa sorte sem fermento. A tradicional. Já é as comprinhas do mês que tá comprando. Comprando aos poucos lá no outro mercado. E tem que comprar aos poucos por causa do peso. Aí, ele trouxe dois óleos. Mas vai comprar mais dois. Que quatro dá pra mim um mês tranquilo. Ele já comprou dois. Pó de café é pro Júnior, né? O pó de cafezinho dele descafeinado dá três corações. Dois pacotinhos. Dá tranquilo por mês. Tranquilinho. Mais pão. Mais outro pão. Ó. Né? Que já é pra deixar esse tanto de vai. Mais outro pão aqui da Panko. Tá vendo, né? Feijão branco. Que eu quero fazer um feijão branco arretado. Feijãozinho branco. Feijão preto. Falei pra vocês que esse feijão estava bom. Aí, ele trouxe. Ó. Três quilos de feijão. Ó. Mas vai comprar mais. Né? Comprando mais três quilos já dá por mês. Tá? E faz seis quilos, né? Feijão com mais um branco. Leitininho. Ele comprou. Duas latas. Tem uma fechada ali. São três. Aqui tá no uso quatro. Açúcar. Encontrou uma união lá. Porque aqui não tinha. Aí, ele comprou açúcar. Ele comprou três quilos de açúcar. Ó. Açúcar é barato. Então, quando a gente for lá, vai comprar mais. Mas já tá garantido aqui três quilos. Já tem um que pôs na lata ontem. Então, né? O Júnior trouxe pra mim, enganado. Que eu pedi pra comprar a Maria Mole. Duas caixas pra mim. Ele trouxe uma Maria Mole de coco. Que eu pedi uma de morango. E uma de coco. Ele trouxe uma de coco. Pensou que era de morango. Mas é pudim de morango. Ele comprou errado. Então, vou fazer alguma coisa com esse pudim aqui, né? Que eu gosto de ter essas coisas em casa. Isso já é a parte da comprinha do mês que o seu carro tá comprando. Comprou essa pastinha aqui. E duas grandonas. Ó. Uma dessa aqui dá por mês toda. Ele comprou duas grandes. Que é a que a gente usa. Que a gente gosta bastante dessa. Essas três aqui. Olha. Dá por mês. Ainda sobra. Né? Parte das comprinhas do mês. Só tinha dois lá. E ele trouxe. Que ele gosta muito desse sabonete, né? Ele usa mais. Nívia. Eu tenho esfoliante lá. E tenho líquido lá no banheiro. Né? E eu tenho ali esfoliante pra colocar mais no banheiro. Aí ele comprou esses dois. Que só tinha esses dois lá. Aí ele trouxe. Parte da comprinha do mês. Vai comprar mais arroz. Vai comprar fubá. Que não comprou. Por causa do peso, né? Aí comprou remédio. Olha. Remédio de pressão. R$20. Que tem aqui de remédio. Eu gasto duas por mês. Que é de pressão, né? E fica duas em stand-by aí. Né? E uma cartelinha de Neusaldina. Né? E ele comprou. Vou lá pegar também pra vocês verem. É. As comprinhas. Repondo as comprinhas do mês. Ele pagou aqui. Peraí que eu tô indo aí. Ele comprou manteiga. Já coloquei aqui na lata. Ainda falta comprar margarina. Falta margarina. Deixa eu suspender vocês aqui, meninas. Só pra vocês verem que seu Carlos quer me sustentar a base de biscoito. Já falei pra ele que... Tô gravando, hein? Já falei pra ele que mulher tem que se tratar conforme tem que se tratar. Né? Então, ele te pegou, hein, Carlos? Foi no reclama. Ó. Ele comprou o peixe do mês. Olha. Aqui tem... 60 reais desse peixe aqui, eu acho. Que ele falou. E aqui ele comprou mais peixe. Aqui é xererete. Ó. Xererete. E esse aqui. Que é o filé de linguado. Tá bem congelado pra mim já guardar, ó. Olha. Esse peixe é maravilhoso. Sem comentário, né? Então, esse já é o peixinho do mês. Ó. Que ele comprou. E aqui ele trouxe uma manteiga. Eu já coloquei aqui no potinho. Vai pra lá, Luna. Vai pra lá. Já coloquei a manteiga aqui. Porque eu quero fazer uma receita e eu preciso de manteiga. Vai pra lá, Luna. Fica balançando aqui o negócio. Vai pra lá. Que eu não tô querendo que você grave aqui comigo, não. Vai pra lá. Ela tá demais. Ela não pode me ver com o celular na mão. Porque ela quer vir e ficar passando aqui pra gravar. Ver se dá pra dormir com um barulho desse. Então, eu quero fazer uma receita aqui. Pra mim, eu consumo aqui em casa. Né? Então, Carlos vai comprar pra mim o que eu quero que ele compre. É... Leite longa vida. Que eu posso me fazer uma receita aqui pra casa. E eu quero compartilhar com vocês. Então, eu vou separar daqui a pouco pra guardar esses peixes aqui. E esse daqui. Também vou separar. Deixa eu colocar pra cá. Botando aqui no freezer. Esse peixe pra continuar durinho. Pra separar. Então, meninas. Tem... Não tem jeito, meninas. Tem que pesquisar preços. Não tem pra onde correr. O Júnior saiu agora. Foi pagar a conta. Foi pagar cartão. Foi pagar a conta de casa, né? Conta de luz. Conta de água. Internet. Telefone fixo. Porque... A gente tem telefone fixo. Com internet. Então, tudo isso é gasto. Água. A gente tem que fazer uso de remédio que a gente compra pra gente. Olha, Carlos gastou mais de 300 reais nisso aqui. Mas, ainda falta maionese, fubá, macarrão parafuso. Aquele parafusinho que eu falei que eu gostei. Espaguete tem aí. Né? O que mais? Falta mais completar o óleo. Mais duas latas de óleo pra completar. Falta trazer mais um pouquinho de açúcar. Trazer mais um pouquinho de feijão. E mais um pacote de 5 quilos de arroz. Pronto. Beleza. Já tem a compra do mês. Ah, falta comprar detergente também. E detergente é barato, né? Então, detergente dura bastante. Falta comprar detergente e sabão em pó. É as compras do mês. O arroz tá aqui. Bota essa cachorra pra fora, Júnior. Bota essa cachorra pra fora. Trouxe mais coisa aí, Júnior? Fora. Pera aí que eu vou virar ali. Pera aí que eu vou virar. Pera aí. Meninas. Júnior trouxe mais coisa. Pera aí que eu vou virar vocês pra lá pra ele passar. Traz, Júnior. O Júnior não quer aparecer. Então, ele trouxe mais coisa do mercado. Né? Que eu tava contando pra vocês. Tem mais, Júnior? Ó, aqui já é algumas coisas, né? Que eu já mostrei pra vocês. Júnior comprou mais coisa. Pode virar? Pronto. É o que eu falo pra vocês. O Júnior chegou agora. Que ele tinha ido lá na lotérica. Pagar as coisas. Aí ele trouxe mais coisa. Olha. Então, são pesos. Que eu não posso trazer peso. Né? Quando eu posso ir ajudar eles, eu ajudo. Então, o que que Júnior trouxe aqui? Que eu tô mostrando pra vocês. Vou tirar esse remédio daqui. Né? O vídeo vai ficar um pouquinho longo. Mas, olha. A maionese, que eu falei pra vocês, já chegou. O álcool. Olha, o álcool. O leite pra fazer a minha receitinha. Que eu tô doida pra fazer. Quero compartilhar com vocês, ó. Carla, eu tô gravando. Eu tô gravando. E quem tá abrindo a porta aí, ó? Tá aparecendo aqui no vídeo. Depois não reclama que aparecem. Olha, leite que eu quero fazer a minha receita. Outro leite que seu carro leva lá pra casa de baixo. Mais uma margarina. Vai botando aí o pingo no ir. O que que tem aqui? Batata pré-frita. Ó. E filé de frango. Ó. Filé de frango. No frizz tem, graças a Deus. Filé de frango. Tem asa. Tem sobrecoxa. Mais um. Quantos quilos tem aqui? Tem um quilo. Gente, aumentou, hein? Gente, tá 17. Tá 18 reais o quilo. Misericórdia. Júnior pagou 24 e 25. Deu 1 quilo e 34 grama. Olha, meninas. Pra não dizer que é mentira. Olha. Olha o preço. Ó. 24 e 25. Tá quase 18 reais o quilo. Do filé de frango. Então, são essas coisinhas que o Júnior já comprou. E tem que comprar mais, né? É repondo as compras do mês. Ó. Aqui, ó. Ó. Já se comprou 5 quilos de arroz. Já colocou na lata. E agora vai comprar mais 5 quilos de arroz. Então, é as compras do mês. E as coisas poucas que dá pra comprar aqui, que tiver aqui, a gente vai comprando e eu vou compartilhando com vocês. Tá bom? Então, espero que vocês gostem que eu compartilhei mais umas comprinhas com vocês. Vou botar pra cá, porque a formiga tá que tá nas coisas. Espero que vocês gostem que eu vim compartilhar mais um pouco das compras do mês. Que a gente tem que tá comprando um pouco lá. Um pouco aqui. Porque aqui não tem tudo. E lá tem que trazer peso. Não adianta pegar carro, porque tem que subir a rua com peso. Então, não adianta. O que vai gastar com táxi, compra outras coisas. Aí tem que comprar aos poucos. Vai pra lá, aí compra mais um pouquinho e traz. É o que o Júnior e o Carlos faz. Né? De manhã, se compra pão, tem bastante biscoito, tem pão. Então, a gente tá... Não precisa comprar pão todo dia. Né? Então, o restante das coisas que vai comprar agora, já vai repor. Gostaram? Tem que fazer isso, menina. Vocês tem que fazer isso, pesquisar. Porque a diferença de um para o outro é de 5 reais a mais em cada produto. Então, vale a pena, né? Tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tá? Se gostou, deixa aquele joinha. Quem tá passando aí e não é inscrito, se inscreva. Ative o sininho das notificações pra não ficar de fora de nenhum vídeo do canal. Se quiser compartilhar, ó, compartilhe. Compartilhe pra mais gente chegar aqui e fazer parte aqui do canal Mara Silva Dicas e Receita. Tá bom? Vou ficando por aqui, porque eu vou organizar. Daqui a pouco eu volto. Até o próximo vídeo. Tchau. E beijo pra todas as maretes. Tchau. Tchau. Tchau.